O Anquilosauro tá me seguindo aqui, ó. Que que é isso? Se afasta aí, Anquilosauro. O que que tu quer perto de mim? Eita! Calma, cara. Enquanto isso, tá rolando uma pauleira aqui na frente, o Alberto tá tentando caçar o Carnotauro e eu tô indo de encontro a uma pessoa que vocês vão conhecer daqui a pouco. Eu acho que vocês conhecem. Vamos atacar esse Anki aqui, ó. Ó, toma. Mordi. Aí. Deu uma mordida nele, beleza. Me afastei. Ok, tranquilo. Aí, ó. Já mandei uma ameaça pra ele. Se afasta aí, Anquizinho. Isso aí, ó. Falou comigo? O cara se acha poderosão, né? Ó, mandou mais uma ameaça. Vou mandar outra. Vou correr pra esse lado e corro pra esse. Ó. Vamos. E aí, Anquilosauro? Ó, dando rabada. Aí, ó. Foi. Agora. Aí. Aí. Já dei mais algumas mordidas, passei por cima, ele errou todas. Muito bom. Eu vou deixar ele machucado aí, como eu não tô com fome. Isso aí serviu de um alerta pra ele. Sinto o cheiro de medo. Pronto. Mandei aqui socorro. Eu poderia eliminá-lo, mas... Não é o meu objetivo agora. Eu vou indo de encontro ao meu brother, que tá por aqui. Vamos ver se eu acho ele. Talvez vocês conhecem mesmo, como eu falei. Olha só. Aqui tá passando o giganotossauro do meu lado. E, pessoal, eu consegui encontrar aqui o nosso brother. É o Pudim de Peixe. Ele é um youtuber novo aí. Novinho, novinho, velho. E aí... É o Drauber, galera. Tô zoando. Eu sou eu, camarada. Como é que tá? Joel! Eu tô com o Carlotauro que acabou de eliminar o Alberto. O cara é poderoso, velho. Sozinho. Melhor não chegar perto desse bicho teu, não, cara. Tá doido, né? Ele tá do meu lado aqui, ó. Eu acho que ele é brother. Relaxa. Ah, então fechou. Atravessa aí que eu vou estar te esperando aqui do outro lado. De repente a gente pode caçar até esse giganotossauro aqui que tá perto de mim. É, não sei. Beleza, beleza. Tu que decide daí. Vem vendo isso aí. Vamos embora. Eu tô ficando com fome já aqui, mano. Dei pra caramba pra chegar perto de ti. É, é verdade. Realmente. O Carnotauro já se afastou aqui. Então é a nossa deixa agora pra poder caçar o giguinha, já que tu tá com fome. Vambora. Beleza. Ele tá até saindo já, ó. Ih, já sentiu a presença. Vou pelo outro lado aqui, peraí. Vai por esse aí. Beleza. Na hora. Olha ele fugindo ali, ó. Ah, se afastou? Aham. A gente não pega não. Lascou. Calma, pega sim. Ele tá mandando ameaça também. Ah, vamos pegar. Ih, maluco. Não pega nada, o bicho vai andar muito rápido, pô. Tu que é lerdo? Vem logo. Eu sou lento, mano. Ih, saiu correndo. Já foi. Caraca, olha a velocidade. O cara ligou o nitro lá, ele correndo, ó. É, bicho muito ligeiro, mano. Dá não. Olha o pernona dele. Olha lá, ele já tá lá longe agora. Covarde! E falando em Gigalotossauro, Draumer, eu acabei de escutar um outro aqui do outro lado. Deve ser o amigo dele que ele tá esperando. Ah, é bom vocês se juntarem e virem pra cima da gente, né? Aí a gente consegue comentar. Eu tô vendo uma carcaça daqui. Peraí, ali tem uma carcaça, Draumer. Onde? Ah, eu acho que é a carcaça daquele Alberto. Lembra que eu falei que um Carnotauro eliminou? Cara, e abandonou mesmo a carcaça do bicho, mano? Abandonou. Tem um Galimimus trollador ali, ó. Cuidado. Ele vai chegar trolando. Uma da ameaça é que isso aí é perigo. Aí, ó. Foi embora já. Beleza. Ó a carcassinha. Bom banquete aí, Draumer. Pode comer. Aí fechou, mano. Dá pra encher o bicho bonito agora, ó. Eu também vou comer um pouco. Beleza. Galera, enquanto eu e o Draumer estávamos ali comendo, a carcaça, o Giganotossauro aproveitou e saiu correndo. Veio pra cá. Driblou a gente. Lado não, mano. É, deu um drible na gente, Draumer. Que que é isso? Encochilou demais ali, mano. Ficou de bucho cheio. É isso que dá, ó. A gente fica lento, pesado. É verdade. Enfim, vamos atravessar agora. Vamos ter que deitar porque, né? Cansou? É, mano. Cansei aqui. E as canelas estão pelas últimas aqui, mano. Estou cansadão. O problema é que, como o Gigan é muito rápido mesmo, a gente trotando atrás dele, ele vai se afastar bastante. Verdade. Tem a canela grande demais, mano. É, velho. Não vai rolar. Tá. Vou deitar contigo. Depois a gente vai pra outro lugar. Então ele é? É. O que que tu acha que a gente deve fazer com esse hackzinho aqui, Draumer? Cara, pela falta de oportunidade que a gente tem aqui, mano, eu acho que era bom a gente tomar pelo menos a carcaça dele, né? É. O cara mandou aqui um código de cabeça. Não sei o que ele quis dizer com isso. Ih, maluco. Deve estar com medo. Vou ameaçar. Ele já ameaça. Vamos ver que ele vai responder sobre isso. Ih. Eu acho que ele quer... Ih. Ih. Eu achei que ele ia mandar uma amizade, alguma coisa. Por que que tu tá vindo, mano? Ah, então vem. Ele tá ferido, ele tá ferido. Ele tá ferido já. Aí. Ah, ele vai cair fácil. Ele vai cair fácil. Só não deixar ele colar. Pode deixar ele quebrar tua perna. Pode deixar, pode deixar. É só tu ficar girando. Tem um giro melhor que o dele. Morde ele, morde ele. Deixou então. Isso. Olha, morde ele. Tranquilo. Vem vindo a me... Ih, não quebrou não. Caraca, não quebrou não. Eita, o bicho tá bararindo aqui, mano. Calma aí, Draumer. Tô me aproximando. Fica tranquilo. Me ajuda, mano. Tô passando mal. Vem vindo pra cá, vem vindo pra cá. Ai. Se ele se virar pra te atacar, tu vira pra ele. Ele tá fugindo? Acho que não. Ah, ele fugiu. Medroso. Ha. Se bem que ele não é medroso, né? É saída estratégica. Porque a gente tá em dois. É verdade. Eu acho que ele tentou quebrar nossas patas mesmo pra fugir, né, mano? Essa foi a estratégia dele. Foi esperto. Foi bom, foi bom, é. O cara foi bem. Vamos se alimentar agora do Xantunga. Mais uma carcaça aqui pra nós, depois de tomar. Aí, ó. Pronto. Agora eu vou deitar aqui do lado. Chega aí, Drummer. Vamos se deliciar com a nossa carcaça. E ele tem um filhotinho, olha ali. Cadê? Ah, é mesmo. Não sei se é dele, mas... É um Rex. É parecido, parecido com ele até, um pouquinho. É verdade mesmo. E tá vindo alguma coisa lá no fundo. Não sei o que que é, ó. Acho que é um monedril. É, meu, eu acho que é uma família de drill, cara. Tem dois adultos e pequenininhos. Mas beleza. Tamo aqui com a carcaça agora. Drummer chegou. Vamos se deliciar com ela. E é isso aí. Muito bom. Olha só aqui, Drummer. Os drillzinhos mesmo, eram um drill. É, uma famíliazinha pequenininha, mano. Que legal, mandar amizade. Isso aí. Ó, tô mandando amizade também. Mandaram, sando bem, sando bem, mano. Ainda bem, porque senão a gente ia ter problemas aqui. Já passou algumas horas aí. Até vocês podem ver que tá ficando meio-dia agora. Tô tentando olhar pro sol, mas tem uma nuvem tapando ali, ó. Dá pra ver agora. Enfim. Tá ficando quente, velho. É, tá ficando quente aí, ó. Eu e o Drummer, a gente tá indo agora em direção... Ah, a gente já tá cheio. Eu não sei se o Drummer tá... Deve tá quanto aí, Drummer? Eu tô de... Botou uns 80% agora aqui, mano. Tá tranquilo. Tá cheio, praticamente. Eu também devo tá mais ou menos uns 90, eu diria. Lá na frente já tem uma galerinha de dinossauro, então vamos ficar atentos. Eu tô ficando com sede já. Já é bom até a gente ir em direção a um lago. Tem uns gêmeos aqui na frente, podemos ir pra lá. Só passar aqui no meio pra treta, né, se tiver. É, se tiver treta a gente já se mete no meio ali pra separar, né, mano? Porque a gente não gosta de briga não, né? Separar bem dos outros ali. Só furtar carcaça alheia e... Mas não gosto. Mas não gosto de briga. E caçar é a giga, né? É verdade. Graçadão você, hein? Realmente, um comediante na... Olha, o Acro se levantou já, acho que tá com medo. Tá preocupado, mano, tá preocupado. Ah, agora que eu tô vendo, eles têm uma carcaça ali. Eu achei que era um dino deitado. Tá vendo ali atrás? Tô vendo, um pouquinho ruim, mas tô vendo. Aí o outro foi abduzido do lado ali. Sumiu. Sumiu. Tô ruizinho, mano, é que eu tô bem adoentado aqui. Caraca, o cara quase faleceu pro Rex lá, velho. Foda. Agora eu tô vendo um par ali na frente. Olha o Acro aqui, vou ameaçar ele, vamos ver. O que ele vai fazer? Hum? Oh! Corajoso, mano. Caraca, corajoso. Será que eu deixo ele vivo? Eu sei, mano. Olha, ele tá na cara dele agora. Olha isso. Aí, ó. Na cara dele. Olha isso. É um jogando um bapho no outro, mano. Olha isso. Eu vou deixar ele vivo só pela graça. Ah, olha que bonitinho. Filhotinho de para. Junto com a mãe. Meu Deus do céu. Ou é pai, não sei. É mãe, né? Eu acho que é fêmea. É, eu acho que é fêmea também. É um pequenininho. Olha ali. Vamos deixar eles vivos. Tinha um diabo aqui, o cara saiu correndo, meteu o pé. Foi perdendo a floresta, eu acho. É porque o para é mais poderoso que o diabo, velho. É. É isso que o para ficou ali, ó. Eu vou usar o faro, peraí. Vamos ver. Acho que ele passou por aqui, ó. Aqui, ó. Tô vendo as pegadas. Mano, ele tá lá atrás. Onde? Olha lá ele ali, ó. Ele deu a volta na gente, ó. Onde que ele tá ali, longe pra caramba, mano. Deixa eu ver. Olha ali, ó. Tá vendo? Indo lá pros parassauros lá, ó. Deixa eu ver. Caraca, driblou mesmo. Caramba, mano. Tá bom, né? Vamos deixar o cara. Vamos pra água. Epa, galera. A gente foi aqui tomar água. E olha só o que demos de cara com um outro grupo de Spino. Eu acho que são duas fêmeas. E a gente é dois machos. Elas tão com raiva aí, mano. Elas tão zangar ameaçando a gente. Ué, não precisa dessa treta toda. E a gente pode conversar. Pior que são duas fêmeas mesmo. Ah, acho que não vai ter conversa não, Drawn. Ih, mano. Nossa, que eu tô machucado já. Não vai ter conversa. É, tu tá machucado. Ih, a gente tá em desvantagem. Vambora. Foi, 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 foi. Mordi, mordi, mordi. Tô aqui, tô aqui. Beleza, tô grudado em uma. Beleza, boa, boa. Tô aqui também. Aí, ó. Grudei. Aí, passou. Ela trocou, ela trocou. Aí. Ai, meu Deus. Tô atrás, tô atrás. Tô atrás aqui. Aí. Acho que vai cair essa aqui. Essa aqui vai cair. Tá, calma, calma. Ah, ela passou aqui. Cuidado, tá me mordendo. Ai, meu Deus do céu. Tá uma mordeção, velho. Tá uma mordeção aqui. Aí, pronto. Aí, tô atrás aqui. Cai, velho. Infinito. Que isso? Vai, 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 vai. Toma mordeção, toma mordeção. Vai, 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 vai. Toma mordeção. Vai, 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 vai. Aí, tem uma, tem uma. Vai, beleza, beleza. Aê. Deita, 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 deita. Caraca, eu não devia ter gritado. Vamos, deita. Aí, pronto. Ao mesmo tempo. Perfeito. Foi uma batalha sufocante, meio feia, pra falar a verdade. É porque eles se embolaram muito ali, né, naquela hora. É, mano, dá pra saber quem era o quê aqui, mano. Até que no começo, é, até que no começo ali tava direitinho, pra falar a verdade. Sim, elas se misturaram aí, trocaram de parceiro, mano. É, depois ficou uma loucura ali, eu fiquei com medo de ter mordido. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então. E eu tô vendo daqui uma mega família manada de herbívoro. Olha lá, Drummer, tá vendo aquilo lá? Reunião dos herbívoros. Mas, bom, então é isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado aí, Drummer, por participar. Quer falar alguma coisa? É muito, Tony. Eu que agradeço, eu que agradeço pelo convite, cara. Muito obrigado. É isso aí. Tá tudo na descrição, então. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho